Como fazer uma economia de R$2.000 ou mais por mês só com uma planilha? É isso mesmo, planilha, sabe o que é uma planilha? Ou um papel, sei lá, só com papel. Quer ver? É isso aí, é isso aí. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra você um exercício com a nossa planilha mágica aonde o mentorado nosso conseguiu mais de R$2.000 de economia por mês. Vamos lá? Olha só, se é a primeira vez que você está aqui no canal, faz o seguinte, inscreva-se agora. Ainda mais porque a gente vai começar aqui, seguir uma linha de dicas de economia. Vamos falar de várias coisas que você possa economizar o seu dinheiro. Não só economizar, mas a gente chama de otimizar, que é o mais com menos. E com isso o seu orçamento vai fechar no azul, bem no azul como o nosso aluno aqui. Vou mostrar aqui o depoimento, como que ele conseguiu. Olha aqui, vou fazer um breve relato, porque a minha história foi grande. Fiz a primeira planilha mágica. Planilha de otimização, já vou explicar, já vou mostrar pra você. É a nossa planilha que a gente utiliza nos nossos treinamentos aqui e nossas mentorias. E na primeira ele conseguiu R$1.000 por mês, por mês. Mas depois ele achou a planilha do nosso Mastermind, que é uma reunião que a gente faz com os mentorados. E a gente aplica a nossa ultra otimização. E eu vou mostrar aqui pra você. Depois que ele assistiu, o que é essa reunião? Vou explicar. A gente faz uma reunião onde todo mundo dá as dicas. Cada aluno vai dando uma dica e a gente vai montando um arcebo de dicas. Nessa reunião, ele conseguiu aqui, depois que assistiu as aulas, ele fez novamente a otimização e chegou a R$2.000 por mês. E não para por aí, né? E ele até quitou algumas dívidas aqui. E uma coisa importante, eu tinha até vergonha de dizer, hoje eu estava comprando de super endivinado Serasa. E a partir desse exercício, ele mudou a vida dele. Quer dizer, imagine você ter R$2.000 por mês. E esse R$2.000, o dinheiro, está na sua mesa aqui. Só fazendo um exercício com a planilha mágica, gente. Vocês querem ver esse exercício? Sim ou não? Manda o like aí. Manda o like. Se você colocar o like aí, eu vou saber que você quer fazer o exercício. Manda o like aí, que isso é importante aqui. Tá bom? Assim divulga o nosso vídeo. Vamos lá, então. Vou mostrar pra você como que ele conseguiu. E eu vou dar algumas dicas aqui preciosas pra você. Vamos lá. Coloquei a nossa planilha mágica aqui. Deixa eu explicar pra você. Essa planilha mágica é uma planilha que a gente tem disponível. Ou no pacote de planilha, se você quer simplesmente só fazer a planilha mágica. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ou no nosso treinamento de vida zero, também vou deixar o link na descrição. Tá bom? Vamos lá. Como que funcionou aqui? Ele colocou todas as despesas dele. R$64,00. Por exemplo, ele gastava R$64,00 de água, gás, condomínio. Ele foi colocando todas as despesas dele. E aqui a gente fez a otimização, que é o mais com menos. Por exemplo, novo orçamento, R$50,00. Aí ele aplicou a dica. Fechar o relógio, usar menos descarga, algo de reuso. Tem várias dicas. Por exemplo, gás, deixar a comida de molho, fazer a comida sempre no mesmo horário e congelar depois. Energia, luz apagada, geladeira, Wi-Fi, desligar. Ele foi fazendo várias dicas que a gente foi trabalhando. E foi colocando de R$192,00 para R$100,00. IPTU, ele começou a guardar para pagar a vista R$50,00. TV de assinatura, ele resolveu suspender porque ele estava super endividado. Ele falou, Caio, já tenho Wi-Fi aqui, não preciso de TV para assinatura. Ele cancelou alguns planos de assinatura, Netflix, Spotify, Disney Channel, Amazon. Ele cancelou alguns, ele tinha todos. Ele cancelou, ele pagava R$98,00, ele começou a pagar R$49,00. Internet, ele negociou uma redução com a operadora de internet, foi de R$135,00 para R$100,00. Coisas, casas, utensílios aí, ele falou, vou suspender por enquanto, não preciso, eu mesmo vou fazer a manutenção. Então, ele conseguiu aqui suspender, supermercado, ele fez uma listinha de compras somente dos essenciais. E começou a ir para tacadões, lugares onde é mais barato, negociações, isso reduziu. E tem um monte de coisa aqui, a diarista, ele resolveu dispensar. Só aqui, ele gastava, só aqui nesse item, R$3.734,00 e ele começou a gastar R$1.600,00. Ou seja, uma economia de R$2.134,00 por mês, só nesse item. Fora isso aqui, tem vários outros itens. No final, aqui a economia dele, olha só, ele tinha um de orçamento de R$20.892,00 e com uma renda de R$15.800,00. Ou seja, ele ficava no negativo todos os meses, R$5.000,00 aqui fazendo a otimização, o mais com menos. Aqui não é corte de gastos, aqui é a otimização. Ele conseguiu aqui, reduzir o orçamento dele para R$9.751,00 e aí teve o milagre aqui, a mágica, que não é mágica. Que é um trabalho de R$6.048,00, ou seja, 53% de redução. Isso quer dizer o que, pessoal? Isso quer dizer o que? Eu quero falar uma coisa para vocês. Esse é o tipo de trabalho básico que a gente faz. Por que eu falo que é o básico? O básico bem feito funciona. Ele só fez o levantamento e ele pegou as ideias que eu gravei, as ideias de todos os alunos. Eu gravei essa aula, essa Mastermind, que a gente chama o Masterclass. E essa aula eu vou disponibilizar aqui para quem adquirir o pacote de planilhas. Ou seja, além dessas aulas, a gente tem 18 aulas fazendo com que você não só feche no azul, para que você organize o seu cartão de crédito, para que você tenha uma tabela de dívidas. Comece a priorizar suas dívidas para que você também tenha ideias de renda essa. Então eu vou deixar esse link desse pacote. Mas qual é a grande mensagem aqui? O simples funciona. Às vezes você está reclamando que não tem dinheiro, que o dinheiro está faltando, que não sei o quê. Mas o dinheiro está aí. O que você precisa fazer é simplesmente fazer um trabalho, fazer uma otimização, fazer uma organização financeira. A organização financeira, talvez, ela não vai resolver todos os seus problemas financeiros. Mas ele é o início. É o início. Não adianta você querer sair das dívidas, querer fechar no azul, sem antes, em começar a investir, sem antes organizar o que está aí. O que está na sua mão. Está na sua mão fazer isso. Então fica essa mensagem. E eu quero ajudar você, te oferecendo aqui o nosso pacote de planilhas. O nosso pacote está aqui. Você clica no link. Vai ser um valor simbólico. Por que eu cobro? Porque se eu der de graça, eu sei que você não vai se organizar. Vai ser mais um download que você vai fazer. Mais um arquivo morto lá no seu computador. E se você pagar um valor simbólico, eu tenho certeza que você vai fazer. E eu quero que você me comente aqui. Quais são as dicas de economia que você possa dar aqui para o pessoal. Coloca aí as dicas aqui de economia. E eu vou pegar cada dica dessa e vou fazer um vídeo também para ajudar as outras pessoas. Legal? Tamo junto na missão. E vejo você no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.